Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Recentemente, nós falamos a respeito das relações homoafetivas dentro daquele comentário que a gente fez em cima do Haroldo Dutra. E a gente vai voltar a esse assunto de novo, agora em cima de uma resposta que o Sr. Jorge Elahá deu para a seguinte pergunta. O modelo de família de pessoas do mesmo sexo era previsto por Deus? Vamos ver aqui o que ele disse, deixa eu colocar aqui. Subindo. O modelo de família que está sendo constituído agora de pessoas do mesmo sexo era previsto por Deus? Ou estamos saindo completamente da programação? A pergunta em si já é reveladora de um entendimento, digamos assim, simplório, até medieval. baseado naquela coisa infantil, definida pela Bíblia, previsto por Deus, aquela coisa bastante religiosa no que a religião tem de mais limitante dentro da compreensão da realidade. A pergunta em si já é completamente desprovida de qualquer tipo de, digamos, reflexão espírita mais aprofundada. E aí o Sr. Jorge Elahá vai dizer o seguinte. As imperfeições humanas, elas não estão consagradas unicamente nas questões da sexualidade. O que dizer do assassínio, da violência, da crueldade, do desamor, da ambição, da promiscuidade e também de todos os aspectos referentes à desonestidade humana? Isso também faz parte do arcabouço das imperfeições da criatura humana. O desenho do trabalho do mundo espiritual era para que nós caminhássemos sem esbarrar em dificuldades morais. Mas nós escorregamos. Nós temos na nossa sociedade pessoas egoístas, pessoas cruéis, pessoas sanguinárias, pessoas frias, pessoas desonestas. Então, esse conjunto de imperfeições também faz parte disso. Para a sua pergunta, seria importante perguntar sobre esses outros aspectos. Não, por quê? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Aliás, por que é que está se fazendo um paralelo aqui da questão dos casais homoafetivos com crime, com desonestidade, com crueldade, com egoísmo? Qual a relação aqui que estabelece um paralelo entre uma coisa e outra? Porque eles também estão na ordem do dia. Eles também não eram para acontecer. Eles também não eram para acontecer. Então, a resposta, ela começa a ter uma definição. Assim como esses crimes, essas barbaridades, a violência, a desonestidade, a crueldade, tudo isso que ele apontou não deveria acontecer. Assim como também os casais homoafetivos não deveriam existir. É esse o raciocínio. Isso também não deveria acontecer, mas acontece em razão da imperfeição humana. E em razão da imperfeição humana, também há casais homoafetivos. O paralelo é esse. A coisa está sendo colocada dessa forma mesmo? Se nós seguíssemos a lei de Deus, era para não ter nenhum assassinato sobre a terra. Nenhuma violência sobre ninguém. Que ninguém agredisse ninguém. Que ninguém roubasse ninguém. Não matarás. Não adulterarás. Não comparás. Não prestarás falso testemunho. E não comissarás as coisas do próximo. Essa era a regra para que a gente tivesse seguido. Isso se a gente seguisse a lei de Deus. E o paralelo que foi feito antes era. Então, essas coisas não eram para acontecer também. E aqui o motivo se explica. Porque a gente não segue a lei de Deus. De repente o indivíduo, ele comete crimes. E eventualmente também ele mantém relações homoafetivas. É dessa forma que a coisa está sendo colocada? Eu não acredito, não. Então, nós temos um mar de imperfeições. A questão da sexualidade não pode ser vista como se, de repente, esse fosse o único ponto que a gente está tropeçando. Nós estamos tropeçando em tudo. Em uma série de coisas. Esse nosso modelo materialista que a gente tem de negar o espiritual, de se voltar apenas para a busca das questões materiais, essa sede de poder, essa sede de riqueza, essa nossa vacuidade de interesses com relação à vida, também são imperfeições que também demonstram as nossas dificuldades. Os nossos conflitos na área da sexualidade, expressos por um conjunto enorme de condutas que a gente encontra hoje, são apenas resultado da angústia da criatura humana. Espera aí, eu quero voltar a esse trecho. Essa sede de poder, essa sede de riqueza, essa nossa vacuidade de interesses com relação à vida, também são imperfeições que também demonstram as nossas dificuldades. Os nossos conflitos na área da sexualidade, expressos por um conjunto enorme de condutas que a gente encontra hoje, são apenas resultado da angústia da criatura humana. Espera aí, mas toda relação homoafetiva entra no rol dos conflitos na área da sexualidade? Um pouco antes ele tinha dito, ah, também faz parte dos tropeços, etc. Vem cá, toda relação homoafetiva, ela necessariamente, por definição, ela se enquadra aí dentro desse conjunto de consequências das imperfeições humanas, dentro desse paralelo que se faz aqui com vícios, com crimes, com desonestidade. Eu não sei não, viu, Sr. Jorge. Essa sua resposta, o senhor está tentando se sair da pergunta, mas o senhor está respondendo de outra maneira. O homem está no escuro, está teando uma saída, está procurando uma forma de encontrar a felicidade. Ele está tentando encontrar, ele está experimentando o que ele acha que é razoável, mas dentro de nós existe um mar de dores, uma imensidão de sofrimentos, uma quantidade tão grande, mas tão grande de angústias que o ser humano possui, ele está procurando formas de compensar as dores quase que infinitas que ele vive no dia de hoje. Desesperançado, amargurado, depressivo, ansioso, estressado, desistente da vida, com um vazio existencial terrível. Então ele procura, ele procura droga, ele procura a promiscuidade, ele sai ensaiando expectativas de viver, porque isso não é o verdadeiro mal do homem. E o que é que as relações homoafetivas têm a ver com essa crise existencial que leva o indivíduo para esses desequilíbrios? Não está claro, não. Isso são as suas tentativas de tentar, na sua alma, encontrar uma forma de minimizar os sofrimentos que ele atravessa. Então, dentro dessa leitura... Vai, a leitura. A leitura está dada. Você enxergar alguma coisa que você diz, puxa, mas não deveria ser assim, não olhe só o quadradinho. Tem muito mais coisa que está relacionada exatamente das angústias que o ser humano possui e que ele está traduzindo numa série de condutas que demonstram que ele, de certa maneira, ainda está em busca de encontrar a si mesmo. O seu Jorge, ele quis escapar da pergunta porque a pergunta colocou, o modelo de família de pessoas do mesmo sexo era previsto por Deus? Aqui, numa tentativa de saber, é uma coisa certa? Era algo que a humanidade deveria admitir como certo? Uma vez que a gente tem que saber se era ou não previsto por Deus? E aí, o seu Jorge, simplesmente, ele se esquivou aqui, tentando fazer esse apelo à condição humana, caracterizando o indivíduo pelas imperfeições, mas ele faz um paralelo bastante complicado no qual ele não responde diretamente, mas deixa que as relações homoafetivas também dentro dessa perspectiva, numa perspectiva que generaliza toda a relação homoafetiva como sendo um desequilíbrio, como sendo, de repente, o resultado de uma crise existencial, de uma tentativa do indivíduo se encontrar. Nessa generalização que coloca aqui a questão da sexualidade, no caso, em particular, a pergunta diz respeito às pessoas do mesmo sexo que constituem família, vejamos como a resposta, ela coloca essas relações homoafetivas no rol dos desequilíbrios que são uma consequência da imperfeição humana, ou seja, das coisas que não deveriam ser e só o são porque nós somos imperfeitos, e aí ele faz esse paralelo absurdo aqui com a desonestidade, com o egoísmo, com o crime, com a promiscuidade e outros equívocos de conduta ou desvios de caráter, mas espera aí, quem disse que a coisa deve ser colocada nesse mesmo patamar, assim de forma tão taxativa, porque generalizante, não é bem por aí. Então, o seu Jorge, na tentativa de sair da resposta, de não dizer aqui o que a pessoa queria saber, se era algo previsto ou não por Deus, dentro dessa visão religiosa que a pergunta possui, uma perspectiva daquilo que agrada ou não a Deus, ainda numa visão bastante limitante da compreensão divina, então a pergunta tem esse viés religioso e a resposta aqui que busca-se sair, porque não vai dizer, a pergunta quer saber se é certo ou se é errado, ou seja, se era algo previsto de acordo com a vontade divina. Bom, se estava previsto, então é certo, se não estava previsto, então é errado, é isso que a pergunta quer saber. E a resposta do seu Jorge Alarrá é que coloca aqui os indivíduos do mesmo sexo, que constituem família, nesse pacote das coisas que acontecem, porque nós estamos numa crise existencial, os indivíduos buscam a si mesmos, então há um desequilíbrio generalizado e de alguma maneira as relações homoafetivas elas se enquadram, elas se encaixam aí dentro do rol dessas consequências dos desequilíbrios que existem porque nós somos imperfeitos. O seu Jorge Alarrá, ele fugiu da resposta direta para dizer se é algo errado ou não e acabou dizendo de outra forma aquilo que ele pensa, baseado num entendimento bastante religioso da coisa, convenhamos o quão pouco a filosofia espírita ela contribui aqui para o entendimento mais amplo dentro da complexidade do indivíduo. É muito mais fácil colocar as coisas assim como os religiosos costumam fazer, bota tudo na conta do demônio, então é o demônio que faz com que as pessoas entrem por um caminho que não é aquele previsto por Deus. No caso, o discurso aqui é porque nós somos imperfeitos, há uma crise existencial em razão do materialismo, então essas coisas acontecem em razão disso. Infelizmente, essa é uma resposta bastante complicada, uma resposta bastante infeliz. E diante de uma afirmação infeliz como essa, a gente fica pensando o quanto a doutrina espírita poderia contribuir com um debate mais esclarecido, com um debate lustro, levando em conta estudos aprofundados em relação à natureza humana, mas muitas vezes o que a gente tem não passa dessa perspectiva religiosa que se vale aí de alguns entendimentos que a doutrina espírita proporciona, mas a coisa fica bastante restrita a uma perspectiva religiosa que distorce, inclusive, alguns entendimentos já proporcionados pela filosofia espírita. Infelizmente, esse assunto, assim como muitos outros que poderiam ser estudados e ganhar algum desenvolvimento, muitas vezes acabam passando por esse tipo de opinião que, convenhamos, é uma opinião bastante fácil de se encontrar por aí no que diz respeito a esse assunto que é das famílias homoafetivas. Beleza, pessoal? Então, são esses meus comentários. Até um próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho